Se hoje você possui um time e quer extrair o máximo de valor que essa equipe pode te passar, preste atenção nesses três perfis de profissionais que eu vou citar agora, porque você tem que ter eles dentro da sua equipe e você tem que saber como trabalhar com eles. Vamos lá! O primeiro perfil é o perfil do visionário. Você tem que ter aquela pessoa onde você dá uma sugestão, você dá uma ideia, ou pelo menos indica o norte que vocês querem chegar, querem direcionar a sua equipe, e essa pessoa vai desenhar algo grandioso. Ela não consegue executar uma pequena atividade, ela sempre enxerga algo muito grande, ela desenha algo super complexo para entregar uma atividade simples. O segundo perfil é o perfil do realista, é aquela pessoa que vai indicar as falhas, vai indicar os erros que podem acontecer, quais são os problemas que você vai enfrentar. Você tem que poder enxergar os riscos do caminho que você está seguindo. E o terceiro perfil é a pessoa que tem o foco. Essa pessoa não quer saber o tamanho do projeto e ela não quer saber dos riscos. Ela vai executar a atividade que você vai largar na mão dela para fazer. Então, olha só! Esses três perfis, quando trabalhados de forma isolada, eles não trazem muito valor, eles não agregam muito valor. Porque um é o sonhador, é aquele cara que sonha grande, mas não costuma executar ou fazer tudo que tem que fazer para chegar lá. O outro é a pessoa que coloca problema em tudo, está sempre reclamando, coloca as falhas. E ela também tem dificuldades de fazer andar um projeto. E o terceiro perfil é o perfil do foco. Ele é o cara que simplesmente executa, mas muitas vezes ele nem questiona se o que ele está executando é correto ou não. Esses perfis, isoladamente, não trazem grande valor. Você, como líder, vai ter o papel de unir esses perfis, tirando o máximo que cada um deles pode te oferecer. Você vai ter a pessoa, o visionário, que vai te trazer uma grande visão do momento que você quer chegar. Você vai identificar os riscos através da visão do realista e vai executar seu plano de ação através da pessoa que mantém o foco. Pense nisso!